Você já ficou um barulho na sua caminhonete, uma bateção, uma coisa? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, vai lá, olha essa folga. Deixa eu chegar o microfone perto. E o mais impressionante, valeu, Messias. Olha aqui, tava pegando até aqui em cima. Você viu que foi um absurdo aí? O cliente até achou que fosse alguma coisa empenada no chassis. Falou, acho que ele empenou alguma coisa aí, a bandeja, o suporte, alguma coisa. Mas não. Olha só o que que era. Puxa do estabilizador totalmente estourada. Quer conferir a história desse serviço brutal aí? E o que que aquela moto tá fazendo lá em cima? Então vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Seu canal de caminhonete do YouTube. BDA, o seu canal Classe A. Sim! Somos uma oficina especializada na manutenção das brutas do nosso Brasil. Varodil. E o pau vai cantando aí, ó. O pau tá cantando. Final de ano o bicho é lindo, moçada. Final de ano a coisa é linda. Bicho não, bicho é feio, né? Final de ano a coisa é linda. Show de bola, né? Poderia ter uns três final de ano por ano, não podia? Muito bem, guerreiros. Olha o que nós temos aqui. S10. Alegria dos chevrolistas do canal. Fazendo uma revisão na suspensão. Sim! Bora lá na caminhonete pra gente contar essa história pra vocês. Vocês viram a concentração do muso lendo a O.S. do carro? Eis a qualidade de serviço. Prestar atenção no que o cliente quer que seja feito. Veja a concentração. Veja como estamos, está imóvel. A mente totalmente voltada para resolver os inconvenientes passados pelo cliente. É muito comprometimento com a qualidade. Não tá nem me ouvindo. Nem me ouviu. Guerreiros, olha aí. Esse lado aqui já está desbulhado. Desbulhado. O famoso jogado no chão. A suspensão. Olha só. Olha como o peito de aço chega, guerreiros. Eu não canso de falar. Eu já mostrei pra vocês. Outras caminhonetes aí. Outros serviços. Caminhonete. Toda. Tinha até mato brotando em cima de peito de aço. Vocês já viram nesse canal aqui. Quem acompanha o canal já viu. Essa terra fica aí, ó. Anos a fio. E brota. Entendeu? E brota. Então você tem que tirar. E antigamente tinha... A rua era de chão. A gente pegava essa terra e tapava os buracos da rua, né? E agora? Tem que arrumar um lugar pra depositar essa terra. Vou arrumar uma caçamba ali. Olha aí. Olha só. Olha a soja. Oh, beleza, hein? Olha os bagos. Os bagos. Bagos não. As vagem. Vagem ou bago? De soja aí, ó. Folha de soja. Em cima do peito de aço. Já tá até colhendo já. Netão. Não. Lavou, Netão. Lava, Netão. Você precisa lavar, Netão. Aham. Vou falar pro cliente aqui. No auge do manejo da soja. De cuidar da soja. Não tá nem no plantio mais. Agora já é manejo. É defensivo. É adubo. É monitorar a soja. A gente tá crescendo... No tempo certo, né? Tudo que tá programado. Vou falar pra ele lavar a caminhonete, tá? Vou falar. Vou falar que você é o Zé Frizinho e sabe de tudo. Olha aí, guerreiros. Aqui as molas estão trocadas. Amortecedores já estão suados. Amortecedor suado aí. Tá vendo? Você perceba aqui. Tá vendo esse amortecedor suado aqui? Passou o dedo aqui. Acho que foi o lado do orçamento. Esse suado aqui. Não é nem um merejado, nem nada. É um suado. Então, olha só. Tem que trocar. Beleza? Tem que trocar. As molas ele pediu pra trocar, que tá achando uma riada demais na caminhonete. Então, tá aí, ó. O estabilizador, vocês viram aqui a folga desse estabilizador. Olha só. Sapata de freio traseiro. Tá no famoso ferro. Olha aí. Não, não tá no ferro ainda não, mas tá... Tá no osso. Tá no osso. Não tá no ferro não. Olha aí, ó. Tá no osso. E aqui vai passar o protocolo águia, né, guerreiros? Vocês conhecem. Higienização desse espelho. Por mais que os jornalistas picaretas desse Brasil falem que isso aqui não suja. Não há o que sujar num espelho de roda como esse. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Olha o protocolo águia, isso foi passado aqui antes. A caminhonete já fez manutenção aqui, ó. A gente passou a graxinha, ó. Ó, não enferrujou. Tá vendo? Não enferrujou. Soltou com facilidade. Que beleza, né, guerreiros? Que beleza. Olha aí. Pequeno detalhezinho que faz essa grande diferença, ó. Chique show. Chique show. Quem será? Quem? Lá. Apareceu. Tá concentrado hoje. Não sei quem tá concentrado hoje. Esse lado aqui tá estrunchado a bucha, hein, Messias? Tá louco, hein? Esse aí tá bem. E o cliente chegou aqui achando que fosse problema de suspensão, de empeno, né? Problema de chassis. Olha aí, guerreiros, a bucha estrunchada. Ó, tava batendo bem aqui o estabilizador, ó. Batendo bem aqui, ó. Até amassou aqui o suporte, ó. Tá vendo? Tinha uma borda aqui, ó. Então, esse 10 vamos fazer. Vamos fazer uma revisão brutal na suspensão. Então, o trator vai se movimentando bem aqui na frente da oficina, aqui, ó. Ah, vamos dar um limpa ali no vizinho, olha aí. Tô tirando a terra ali, ó. É isso aí. Olha lá. Boa, vizinho. Boa, vizinho. Valeu, vizinho. Tamo junto. Então, guerreiros. Como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, olha lá. Em cima da caminhonete. Uma moto. RD zona, olha aí. RD não, né? Como é que é? R.E. Não, C.R.F. Que R.D.? Onde que tem R.D.? C.R.F., olha aí. Dá uma olhada no pneu dela. Olha, eu vou escriticar o pescoço aqui do celular. Só pra vocês olharem o pneu da moto. Olha o pneu da moto. Olha aí. O famoso pneu biscoito. Olha o pneu de trás lá. Netão, o que esse cara faz, Netão? Ele é piloto também, Netão. Aí a terra do Joaninha, né, Netão? Ele estuda a cola do Joaninha. Não, gafanhoto. Não, gafanhoto. Sabe o que ele faz, gafanhoto? Ele pega isso aqui, essa moto da assistência na fazenda. Ele usa o S10 pra trabalhar na fazenda, né? Fazer os corres. Aí tem um lugar longe pra ir. Um talhão mais longe. Um lugar de difícil acesso. Tem que ir com rapidez. Não precisa levar nada. Muta na moto e vai. Entendeu? Então, o cara tá preparado pra trabalhar dentro da fazenda, guerreiro. Isso aqui, ó. Muta mais cavalo. Uta essas motos aí. Essa C.R.F. Aí é preparada pra trilha, né? Fala aí, os motoqueiros do canal aí. Explica pra nós o que essa C.R.F. tem de especial aí. Eu sei que ele é 200 cavalos, 230 cavalos não, né? Cilindrada, enfim. E aí ele já desce do carro. Tem que fazer um corre lá dentro da fazenda. Já muta na moto e sai rasgando o peito. Beleza? Olha lá. S10. 271.000 km. Ficando que ele é 2014, né? 2014 com 271.000. Revisão de 270. Não é uma revisão, né? Nesse caso aqui, como eu falei pra vocês, é serviço de suspensão. Vai ser um serviço de suspensão. Fic show, óbvio. Olha a correria santa. Olha aí. Correria santa. Correria santa, guerreiro. Correria santa. Dezembrão abençoado. S10 desbuleada. Esse lado aqui também, agora já tá no chão. Já tá aqui. Olha aí o protocolo AG, guerreiros. Chique show, né não? Olha como é que fica a graxa branca aí, ó. Conserva o carro do cliente. Olha aí. A bucha vai ser trocada. O uso tá desmontando aqui a parte do... Deixa o nome que ele tá mexendo. Ah, o cardan. Cardan, muso. É, o cardan. Cardan dianteira ali, guerreiros. Pronto aí, óbvio. Tá desbulhada. Vamos começar agora o protocolo AG. Vocês já conhecem. Lava todas as peças. Certo? Lava todas as peças. Higieniza e coloca as peças novas no lugar e monta novamente. Beleza? Então, olha aí. Protocolo AG na S10. Revisão de suspensão. Ou melhor, serviço de suspensão, né? S10, serviço de suspensão. Acho que eu vou usar essa foto aqui como capa. Aqui na S10. Vamos fazer agora a troca. Não só a suspensão, guerreiros. Mas também uma revisão aqui na parte de radiador. Porque esse é o radiador dela? Rapaz, tá com cara de... Manda testar ele, hein? Manda testar, porque esse radiador tá bem... 270 mil quilômetros. Então, guerreiros, tá aqui, ó. Vamos fazer uma revisão agora aqui. Foi tirar o radiador. Tirou o radiador. Desmontou aqui. Olha aí. Beleza, né? Vamos dar aquele que tá lento agora nessa S10. S10. Revisão de suspensão. Troca do radiador. E umas cocitas más. Olha o protocolo AG, guerreiros. Passado no motor. Limpeza do alojamento do filtro de ar. Moldura do motor. Trocamos o reservatório de água do radiador. Olha aí. Agora, você consegue ver facilmente o nível da água. Você não... Aquela contaminação que tava aqui no reservatório antigo. Não passa pro radiador novo. Tá vendo? A capa do motor. Trocou também o suporte da correia motriz. Esse suporte da correia motriz, já tem vídeo no canal trocando ele. Esse vídeo aqui, ó. Se ele tiver ruim, a direção fica dura. Às vezes você vai mexer com bomba e caixa e o problema tá no suporte da correia motriz. Beleza? Correia motriz nova. Suspensão, vocês acompanharam. Suspensão. Protocolo AG na traseira. Troca de freios. Campana nova na traseira. S10 de uso militar. Chique show, guerreiros. É isso aí. Desta maneira... Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Olha só o que que tá levantando aqui, ó. Ó, ó, ó. De maço! Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Já se inscreveu nesse canal aí? Se inscreve aí nesse canal. Você sabia que eu tenho um Fusca? Sim, e foi o primeiro carro que eu comprei na vida. O primeiro carro da minha vida foi um Fusca e eu comprei ele novamente, depois de alguns anos. Quer saber essa história? Se você quer saber a história do meu Fusca, que é uma história também interessante, você sempre se inscreve nesse canal que eu a contarei assim que chegarmos a 50 mil inscritos, ou melhor, após chegarmos a 50 mil inscritos nesse canal. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! E aquele abraço!